E aí rapaziada, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os melhores meio-campistas do FIFA 23 até o momento, né? Vocês sabem que hoje o mercado tá muito barato, temos diversas cartas absurdas que vocês podem comprar. A maioria dos jogadores que eu vou mostrar pra vocês tem acima de 90 em praticamente todas as stats, então... E outra coisa, o meio-campo desse jogo é o ponto mais forte do seu time. E aproveitem que tem muitas cartas insanas no meio-campo, tá rapaziada? Então deixa aquele like, se inscreva no canal, conto com o apoio de vocês e bora lá para o vídeo. Então, como eu disse, começando aqui pelo Sócrates, um jogador que é uma parede. É muito importante você ter esses jogadores bem altos no meio-campo. É claro que você pode usar outros mais baixos, pelo menos um tem que ser bem alto e defenda muito bem. É o caso do Sócrates, mas você pode usar jogadores um pouco mais lisos, né? Mais baixos, como o próprio Depay e o Muziala, né? Que são jogadores ali mais ofensivos, principalmente o Muziala, que tem ali seus 98 de drible, né? Não é aquele cara mais defensivo. O Depay ainda tem defesa nessa carta de mutante, tem ali 91 de defesa, 93 de físico. Então, ele ainda defende. O Muziala, cara, usa como segundo volante. Não vai usar esse cara para defender, que ele não é a melhor opção. Se você quer um cara para defender, temos o Goretzka. Inclusive, eu gostaria de perguntar para vocês. Eu não sei se dessas cartas level up dá para você dar level up ainda, tá? Caso você não consiga, ignora o que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Pega lá o Goretzka ou a carta level up dele, que é boa também. Ou você pega Tots mesmo, que também é uma carta muito, muito show do Goretzka. Mas se você tem a opção de dar level up, essa carta dele fica insana. Temos o Zambrota, que é o melhor meio campista que eu já joguei nesse jogo. É claro que eu não tive oportunidade de jogar com o Sócrates, o Villarra, o Gullit, que eu sei que são insanos. Mas eu, nas cartas que eu joguei, o Zambrota é insano. Ele ataca, ele dribla, ele toca com as duas pernas. Ele, mano, ele defende muito bem. Ele faz tudo. Ele é muito participativo. Ótima carta, tá? Falando em cara participativo, temos o Matthaus. O Matthaus, não tem o que falar, né? Ele só não vai driblar. Mas de resto, ele defende. Ele é forte, mesmo sendo baixinho. Ele chuta muito bem, muito forte. Se dá um power shot com ele, é certeza que vai ser gol se você acertar time de verde. Ele vai correr bem, ele vai passar. Então, um cara muito bom. E eu gosto de usar ele um pouco mais pra trás, porque ele não tem tanto drible, né? Então, eu prefiro usar ele como volante. O Seedorf também é volante, né? Tem ali seus 94 de defesa, um ótimo físico, um bom drible, bom passe. Só que o chute dele é ruim, tá? O chute do Seedorf não é legal. E temos 88 de pace, que dá pra melhorar um pouquinho mais, né? Vocês viram que até agora, toda carta que eu mostrei pra vocês ali, tem acima de 90 de pace. Coisa que o Seedorf não tem. Figo, estatisticamente muito bom. Eu usaria ele como um segundo volante ali, aquele cara pra atacar, defender. Você pode driblar com ele, tem físico, tem passe, né? Eu senti um pouco de falta do seu chute, mas é uma ótima carta aí do Figo, tá? Temos também o Benacer, uma carta futs aí, né? Aquelas cartas rosas. Estou com uma coceira no ombro aqui, cara. Caramba. É muito bom pra defender, tá? Não é pra atacar. O Benacer é pra defender. Não é difícil linkar ele. Você pode linkar ele com o Theo Hernandes, por exemplo. Tem 99 de drible. Tem uma defesa absurda. Só não tem muito chute, tá? Então toma um pouco de cuidado em relação ao chute do Benacer, tá bom, rapaziada? O De Bruyne e o Bernardo Silva, né? Os jogadores do Manchester City são mais pra atacar. O De Bruyne defende bem, né? Tem 85 de defesa. Então é um cara bem completo. Falta um pouco de pace, perdão, no De Bruyne. Mas é uma boa carta. Agora, o Bernardo Silva... Não gosto dele, tá? Não gosto. Mas ele é caro. Então, provavelmente, em game, ele deve ser bem bugado. Porque, estatisticamente, ele não corre tanto. Ele não chuta bem. Ele é 4x4. Mano, não sei. Não sei por que que essa carta é cara. Se você já testou o Bernardo Silva, comenta aí abaixo. Rabiot, Rabiot, acima de 90 em todas as stats. Não tem muito o que falar, né? Você pode fazer uma dupla ali de Benacer e Rabiot, que vai ser insana, rapaziada. Uma dupla ali da Série A. Temos o Renato Lanches, né? O Renato Sanches. Uma carta muito quebrada. O Renato Sanches sempre é bugado no FIFA. Fácil de linkar. Português, né? Você tem vários links de portugueses aí. Você tem o link do PSG, que você pode linkar com o Neymar, o Mbappé. Carta muito boa. Temos o Llorente, que joga de lateral e joga também ali como um ponta. Carta muito, muito boa do Llorente. Joga demais, cara. Essa carta é muito bugada em game. O Valverde parece ser igual ao Llorente, mas não é, tá? O Llorente é um pouco mais bugado em game que o Valverde. Por mais que, estatisticamente, a questão da função deles é a mesma. Eles jogam ali. Se você quiser pôr de lateral, eles vão jogar de lateral. Se você quiser jogar como ponta, eles vão jogar como ponta. Ou como meio campista, que é o principal, também vão jogar. Mas o Llorente é melhor do que o Valverde em game, tá? O Fernandes aqui, o Enzo, né? A mesma coisa que eu disse pra vocês. Toma um pouco de cuidado em relação ao level up. Eu não sei se tá tendo os level ups ainda. Caso esteja, tá aí uma recomendação pra vocês. Caso não dê mais pra vocês uparem, peço desculpas. Mas o Enzo Fernandes é uma carta muito boa. Com praticamente acima de 90 em cada uma das stats. Ótima carta dele. O Modric não é uma carta que estatisticamente é boa. Mas em game ele joga muito bem. É um cara que vai atacar muito bem. Defende razoavelmente bem. Não tanto assim. Mas ele é aquele cara mais pra atacar ali, driblar e passar a bola. O Barella é um cara que ele vai defender bem. Vai atacar bem. Vai driblar. Tem físico. Tem passe. Muito boa carta do Barella também. Que você pode colocar Benastia, Rabiot e Barella. Ótimo meio campo. Bem defensivo, né? Às vezes é interessante você ter um segundo volante ali pra atacar um pouco também. Eu particularmente gosto de ter dois caras que atacam bem e um pra defender. Eu pelo menos uso desse jeito aí, né? Então temos o Fofaná. Que é uma carta um pouco ultrapassada. Mas pra defender é muito boa e muito barata. Você que tem um time da Ligue 1 aí. É um cara interessante pra você ter no time. Mais um cara da Série A que é o Tonale. Não gosto nele, tá? Benastia, Barella e Rabiot são melhores que o Tonale. Não gosto do Tonale. Mas tá aí uma opção interessante pra vocês usarem também. Temos o Simon Simons, né? Não sei exatamente como fala. Mas é o Chaves Simons. Já um cara que é segundo volante, assim como é o Bernardo Silva, o De Bruyne, o Muziala, né? Temos também o Depay. É um cara que vai atacar, tá, rapaziada? É aquele cara que vai tá no ataque. Porque defender não é das melhores coisas pra ele. Então se você tiver a opção de colocar dois caras pra defender e o Simon Simons pra atacar, ótima opção aí. Temos agora o Rubem Neves, que é um cara que você pode linkar ali, por exemplo, com o Koulibaly. Ou você pode linkar ele com o Mané e o Cristiano Ronaldo. Olha aí, rapaziada. Ah, o Mané, mas o Mané não tem carta especial, né? Então não tem como. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Tá aí uma opção fantástica aí no meio campo, com acima de 90 em cada uma das stats. Ótimo jogador. E temos aqui o Perisic, que também é, como o Fofaná é... O Fofaná não, perdão. O Simon Simons, nunca vou saber falar o nome desse cara. É muito bom pra atacar. Mas defender ali em 88, dá pra jogar. Mas ataca, mano. Use esse cara de, mano, pra atacar. Vai jogar muita bola, tá? Muita bola mesmo, tá, rapaziada? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no canal. É nóis e até o próximo vídeo.